Música Oi galera do Youtube, eu sou o Rafael do canal Saz Marqueola Epoxiclor Sejam bem vindos a mais um vídeo Pessoal o vídeo de hoje tem como intuito mostrar pra vocês o instituto nosso aqui que a gente está dando os treinamentos Eu falo digo nosso porque é um espaço cedido pra gente Tá? Mariana vai mostrar um pouco pra vocês Bom, vou mostrar pra vocês as áreas que a gente tem disponível pra executar as obras dos próximos cursos Temos uma, duas, são quatro salas iguais a essas Olha aí Cinco na verdade Tem esse corredor todo Esse Essa sala A recepção desse andar Mas essa sala aqui que também está fechada Tem a escada Enfim, todos os ambientes que estão de carpete A gente vai fazendo a remoção E aí a gente vai executando as nossas turmas aqui Uma parceria que a gente fez Tá? Então pessoal, aqui é o espaço de teoria, tá? Tá meio bagunçado O pessoal acabou de desocupar o local Aqui nós damos toda a aula teórica Aí com certo conforto E o que eu quero mostrar pra vocês Vocês que estão querendo entrar na área Vem procurar um treinamento Um treinamento com a gente Vai receber ali um suporte E não vai aprender só o porcelanato líquido Vai aprender os outros tipos de revestimento Que a gente vem aplicando Então pessoal, aqui é o espaço de teoria, tá? Tá meio bagunçado O pessoal acabou de desocupar o local Aqui nós damos toda a aula teórica Aí com certo conforto Tchau Tchau Como vocês acompanharam aí no decorrer do vídeo Os meninos fizeram um treinamento maravilhoso com a gente Pôde aprender várias técnicas Aspersão, raspadinha Aprender todos os outros tipos de carga Foi apresentado aí os tipos de carga Tipos de produto Tinta epóxi, resina epóxi, primers Tipos de primers diferentes Foi passada toda a técnica Fizeram a teoria aqui com a gente E aqui tem um pessoal que vem de fora do estado De Minas Gerais Mato Grosso do Sul Minas Gerais também E esse é de São Paulo Então pra quem quer fazer o treinamento com a gente Vai entrar em contato com a gente Vai agendar a sua vaga E lembrando que a gente Além de oferecer este treinamento todo pra vocês Com todas as técnicas Tem custo também Pra quem vem de fora o hotel E o traslado do hotel, tá? Que vem do hotel pra obra E da obra pro hotel Tudo no carro Segurando assim certinho, bonitinho Como o motorista Levou o pessoal aí Acho que o pessoal ficou satisfeito por isso Porque a maioria do pessoal Tem medo de vir pra São Paulo Acabar se perdendo Com essa quantidade de treinos de ônibus que tem Então a gente procura facilitar tudo pra vocês Beleza pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí